Música Cinturão do peso mosca, aqui o Bahia tá chegando as chances de Humberto! Gol! Impedimento marcou o assistente. Gilberto comemora o torcedor do Bahia também. O árbitro tá confirmando o impedimento, é claro que vai ser checado o lance, o árbitro pede pra esperar um pouquinho. O Gilberto já comemorou com direito a cambalhota, resta agora esperar a confirmação, se a posição era legal ou era irregular. Ele fica com a bola na mão, o assistente que acusou o impedimento é o Miguel Ribeiro da Costa. O assistente 2, o árbitro já entregou a bola pro Diego Alves. Vai pra revisão no vídeo e tá marcando, apontando pro centro. Então vamos lá, Gilberto entrou, saiu o goleiro e o gol! Toma aí! Gilberto de pé direito! Nino Paraíba é quem faz o passe. Da direita, saiu o cruzamento, a bola vem pingando. Gilberto chega e dá um tapa na bola de pé direito! Gilberto, confirmado o gol, 1x0 pro Bahia, aqui na Arena Fonte Nova. Gol que saiu aos 19 minutos, tá aí a cambalhota. Você tá revendo a cambalhota na comemoração do Gilberto. Dá a bola ficar com o Pablo Mari. Recuou pro Diego Alves, um recuo esquisito, Diego. Saiu mal o Diego Alves. Gilberto! Gol! Do Bahia! De novo o Gilberto! 30 pra 31 do primeiro tempo, na saída errada do Diego Alves. Uma jogada que começou na cobrança de lateral do Moisés, que ficou dominada pelo Flamengo, recuada pelo Pablo Mari, pro Diego Alves, que tentou dar o chutão. Aí encontrou Gilberto, que dominou, deu um tapa na bola de pé esquerdo. Foi inteligente. Raciocínio rápido do Gilberto, pra fazer o segundo gol do time do Bahia, mais uma vez o lance. O domínio de pé direito e a finalização de pé esquerdo. 2x0 no placar, Castellucci. Everton Ribeiro, bola por cima mais uma vez. Consegue afastar Juninho. O Rascaíta tenta jogar pra dentro da grande área. Vem pro contra-ataque agora o time do Bahia, Arthur. Ele acelera. Gilberto pelo meio, pedindo, se posicionando. É pra ele. Gilberto frente a frente. Gilberto! Gol! Do Bahia! Gilberto de novo! Aos 50 minutos de jogo no primeiro tempo. Mais uma vez faz a festa o torcedor do Bahia. Olha de onde saiu a jogada. Gilberto foi quem tocou pro Arthur, que partiu em velocidade pelo lado direito. Gilberto acompanhou pelo meio. E aí o passe veio certinho pro Gilberto dominar. E com frieza, tocar na saída do goleiro Diego Alves, mandar no cantinho e fazer 3x0 o Bahia, Lédio Carmona. Contra-ataque inapelável, né? A puxada do Gilberto, o Felipe Luiz tava lá pelo meio da área, né? E a jogada sai no setor dele, na velocidade do Arthur. E aí foi...